Está começando o UTC! Michael. Eles vão rir da gente. Por que... Por que a costureira evitava o carretel? Não sei. Porque ele era muito enrolado. Ah, gostei! Tipo do Almaracão da Turra da Mônica, essa. É uma piadona. Ah, mano! Almaracão da Mônica! Caralho! Ele saiu do Persona, porra! Almaracão da Mônica, porra! Aí é sacanagem! Michael, é um prazer. Eu não sei falar inglês. Então... Michael, é um prazer. Ele tá contigo! Fica... Haxon! Irro de Jack! Eu gosto muito do clipe do Black Watch, que teu pai, né? Toca a guitarra, teu... Vai pro top da poltrona. É so far, né? So far away. Pfff! 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 Qual língua antiga foi inspirada no rei do pop? Essa é fácil. Pfff! Teve no... Na Paixão de Cristo... O... Aramaico. Aramaico. Essa é boa. Muito boa! Boa! Eu tenho uma dúvida. Aqui, no Brasil, isso são cinco. En espanhol, estos son cinco. En francés... Je suis... Cinco. Eu não sei como é que fala isso, são... Francês. Eu tenho uma dúvida. Onde é que son Fife? Eu tenho uma dúvida. Se eu nascesse no jardim, o que eu seria seu? Couveia flor. Não! Qual a comida que liga e desliga? Qual? Stroke on, off. Stroke on, off. Qual a roupa que liga e desliga? Outro, Micael. Eu não falo... Inglês. Eu tenho... Um problema porque... Tu roupa... Pode acender a qualquer momento. Eu tenho medo disso. Dá medo. Telepatia. Com outro olho, ó. Eu... Eu... Puede... Onde os piratas armazenam suas músicas favoritas? Eu não sei. CD... É boa. É um CD pirata? Aham. Qual o desenho favorito do Michael Jackson? É o Smurf Criminal. É boa. Eu achei ótimo. O que você faz assim? Cê tá ligando? Cê tá ligando? Caramba! Eu sabia, eu ia falar... Tô jogando contra! Sabe como é que se escreve ouro na tabela periódica? Mas antes eu tenho um negócio aqui pra você. Eu quero saber... Qual é a música tocada em cemitérios? Thriller. É verdade. É verdade. É um quiz. Certa a resposta. Qual atriz dá pra ouvir de todos os cantos? Renata So Round. Renata So Round. Renata So Round. Cê sabe quem é esse? 1, 2, C, A, B, 3. O Glaxon Vibe. You win. Desculpa. Vai. Levanta não. Tá bom. Rodrigo, eu tenho uma surpresa pra você. Pode olhar. Puta que pariu! Cario! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta! Puta! Fica aí essa porra! Puta! Não, não valeu isso! Não valeu! Valeu isso? Valeu! Ah, não! Puta mesmo! É Darcy Jackson, é isso? Darcy Jackson. Darcy Jackson. Michael, quem sou eu? Um walker. Ah, não! Caraca, cês tão ficando pesado! Um famoso cantor estava com dor nas costas. Deram a ele duas opções de remédio. O que foi que disseram? Escoliose. Muito boa. Essa foi boa mesmo, viu? Você usa jeans? Qual é a marca de calça que eu uso? Billy Jeans. Billy Jeans! Gosta de cachorro? Não. Eu gosto. Qual é a loja de chocolate favorita do Pluto? Não sei. Uau, uau, show. Essa é bonitinha. Essa é bonitinha. Essa é bonitinha. Marcos, vem cá. Eu? É, vem cá. Vem cá. Não, não precisa não, mas vem cá. Ai, meu Deus. Dá uma latidinha aí. Eita, que grosseria. Isso é fetiche? Dá uma latida. Eu, você e o Michael na cama. Cachorro na cama. Eu, você e o Michael e o cachorro. O fetiche mais errado da história. Vai, dá uma latida. Vai, dá uma latida. Quem é você? Vai. Pô, isso não é um latido, cara. Não. Isso é rouge. É, isso é rouge. Vai, dá um latido. Vai. Porra, é isso? Ela queria que você desce. Au, au. É isso? Você quer que eu faça? Não, é que eu esqueci do trocate. Não, é que eu... Mão walkie. Me falaram alguma coisa que eu não sei se é verdade. Eu queria que você que é o maior especialista do Michael, eu não sei se é verdade. Não, não é uma piada, é uma pergunta. Eu tento. Não, sério. Eu tenho... Você é o melhor especialista do Michael. E falaram pra mim que eu e vocês se parecem muito. Aí eu pensei assim, pô, vou mostrar pra ele meu talento. Pra ver se... Porque eu pensei assim, um dia se eu passar mal, eu posso puxar com você no show. Vê se eu tentava. Eu sou um minutinho pra você. Primeiro que eu não sabia qual era o dedo. dehuso. Não vai ficar na uva. Ó, é oficial. Ah, que bonitinho! Ah, que bonitinho! Oh, é P過, não! Alguém assistiu! Não! Não, vai vir! Não, meu Deus! Meu dedinho! Não! Não, mano! Puta merda! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo! Deixe seu like pra mostrar o seu apoio! Inscreva-se, clique no sininho pra ativar as notificações! E tchau!